Agora a gente vai atualizar os dados da Covid aqui em Três Lagoas. Vamos agora com a Tati Simon, que traz informações pra gente sobre os casos do novo coronavírus aqui no município. Olá, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham. E as informações da pandemia da Covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico, são informações um pouco mais otimistas em relação aos boletins anteriores que nós já divulgamos nesta semana. Nas últimas 24 horas, 27 novos casos foram confirmados aqui na cidade. A boa notícia disso, o lado positivo nesse boletim é que desta vez, depois de muitos dias, nenhum óbito foi confirmado aqui na cidade. O número de mortes está estável em 34 e nenhuma morte está até o momento sendo investigada, tratada como suspeita pelo coronavírus. Essa é uma boa notícia, né, já que desde a semana passada, quase que todos os dias nós estávamos falando sobre os altos índices de novos casos e de letalidade da Covid-19 em nossa cidade. Uma outra informação é com relação aos casos ativos, que também era um número que chamava atenção diariamente, porque subia muito entre um dia e outro. E nas últimas 24 horas, o aumento não foi tão significativo. Foram apenas mais dois casos ativos que entraram nas contas do boletim. A gente saiu de 644 e saltou para 646 casos ativos. E para melhorar ainda mais esses dados, o número de pessoas recuperadas da Covid aumentou em 25. A gente saltou de 1.422 e alcançou a marca de 1.447 pessoas recuperadas da Covid-19. Lembrando que o total de pessoas contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia até agora já está em 2.127, mas mais da metade desse total já é de pessoas recuperadas. Para encerrar, o número de pessoas hospitalizadas por conta do coronavírus está também estável, assim como estava ontem. Permanecem 24 pessoas internadas. Dessas 24, 14 são pessoas já positivadas para o vírus e outras 10 que têm a suspeita da doença. Uma outra informação é que 7 dessas 24 pessoas estão, infelizmente, em leitos de UTI. E para encerrar, um desses pacientes, um desses casos confirmados de Covid é uma criança e está internada em um leito de enfermaria. As informações desta quarta-feira são essas. Qualquer novidade, eu volto aqui na programação. Obrigado.